A CIDADE NO BRASIL 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 E ISSO É EXEMPLO DE POLÍCIA ISSO EXEMPLO DE POLÍCIA ISSO EXPLOIDA O BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São os nossos super heróis Estamos do mesmo lado Quero ver vocês PT Faz a mesma coisa perto da polícia O que você acha da nossa polícia? Não tenho o que falar Eles estão aqui porque pode ter algum Petista enfrentado Por isso que eles estão aqui Porque as candidatos não estão aqui não Aqui é todo mundo de bem Mas fazem um bom trabalho? Com certeza Não só de São Paulo como do Brasil inteiro E sem ele o mundo vai virar o caos Tem que ter para colocar a ordem Se não tiver eles Vira outros órgãos É aquela coisa Quando o cidadão de bem está em apuro Ele pensa em Deus e chama a política Não é não? É Primeiro Deus, mamãe Depois é o que? Polícia Já agora é o contrário da nossa cidade Entendeu? É É E eles para guardar todo mundo Exatamente Desculpa em eles A gente está na mão de quem? Bandido Exatamente Valeu Deixa eu te falar Você tirou uma foto com os policiais É Tem algum motivo especial que você tirou uma foto com os policiais? Primeiro, eu sou guarda municipal de Guarulhos Segundo, eu tenho orgulho da Polícia Militar Da minha guarda municipal E orgulho desse Brasil E Cara, a gente quer um Brasil melhor Para nossos filhos Que é um atleta Entendeu? É Independente eu sou de Guarulhos Eu não gosto de estar aqui Mas aí Os caras que estão aí Estavam fazendo a linha da Policial Militar Guarda Municipal E é todos aqueles que fazem parte da nossa segurança O Brasil ele tem jeito Sempre com aquele jeito E o mais importante Logo, logo Nossas guardas Será a Polícia Municipal Deus abençoe E Vamos seguir Que vai tudo a certo É isso aí, gente Deus abençoe Deus patro e família Opa Parabéns aí para nós Quarta e quarta Santa Tá vendo, pessoal? A importância Guarda Municipal Tirando o pobre Os nossos policiais militares Olha a importância A relevância Que os nossos policiais tem Na cidade No estado de São Paulo É legal Meu amigo E aí, tudo bom? Opa 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 Ó Opa Opa Senhor Têm cria Desen ar O que você acha do seu trabalho no nosso policial? Eu te ajudo! Aqui está o futuro policial, apaixonado pela arte, ser policial. Quer querer, é paixão também. Porque o caminhoneiro é paixão também, senão você não vai. Eu não consegui ser aqui para o policial, mas ele quer sair. Eu estou apoiando ele. Não vai te apoiar, vai de jeito. O que você vai ser? Quer tirar uma foto com eles aí? Pode. Aí, ó. O futuro das nossas crianças, hein, pessoal? Você quer ser policial? Sim! Boa! Aí, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O que a senhora acha do trabalho da polícia? Excelente! Não vai dar confusão nenhuma. Eu tenho certeza disso que eles vão ficar aqui sossegados com a chica ao povo. Aqui é mito, nós... É mito! Nós somos mitos! E acabou! E o trabalho dos policiais? O que a senhora acha? Nota 10, maravilhoso! Temos as melhores polícias? Com certeza! Entendeu? Mas é mito da parada! Pessoal, olha só quantas pessoas tirando foto com os policiais! Quantas pessoas! Isso é uma admiração muito grande! Importância da atividade policial em São Paulo! É maravilhoso! Mostra que é uma capital segura! Opa! 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 Obrigado! Obrigado, hein! Obrigado! Opa! Tudo bem, hein! Opa! Que bom, hein! Você me autoriza a pôr lá no canal? Com certeza! Com certeza! Ó! Fã do trabalho das policiais! Parabéns! Com certeza! Opa! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Opa! Vamos pegar aqui então! Vamos fazer uma aqui depois! Vai lá, vai lá! Acompanha nosso trabalho hein gente! Bacana hein! Youtube direto! Ih Júlia! Virem aqui! Olha! Valeu! Aparabéns! Obrigado! Apoiar essas caras! Sim! Você quer uma palavrinha aqui? Só de falar da atividade policial Pessoal, estou aqui com o Felipe Acompanho o nosso trabalho Na verdade, o trabalho dos policiais Vai dar uma palavrinha sobre a atividade policial O que ele acha dos nossos policiais daqui de São Paulo Eu acho que o policial tem muita raça aqui no nosso país Porque ele não tem apoio de quase ninguém Então é a população que tem que mostrar esse apoio Essa energia, essa força Para que esses caras continuem defendendo a nossa sociedade e a nossa vida É isso, não é? Com certeza Pessoal, opinião do Felipe Obrigado Dona Daniele, o que a senhora acha do trabalho dos nossos policiais aqui em São Paulo São os meus heróis, não uso o capo, não uso o farda Eles dão a vida pela nossa vida Eu sou muito grata a eles Eu tenho o maior orgulho da Polícia Militar do Estado de São Paulo Então a senhora acha que fazem um excelente trabalho? Poxa, só fazem um excelente trabalho Sou fanzaça mesmo deles Obrigado Obrigado aí Espera, só porque ia atrapalhar vocês? Polícia Militar do Estado de São Paulo Com certeza Nós defendemos da segurança deles Eu acho importantíssimo eles estarem conosco Acho importantíssimo os direitos deles Eles serem mais valorizados Porque eles saem das suas casas Arrigam a sua vida e a sua sociedade Muitas vezes não são aceitos os direitos Muitas vezes não têm o reconhecimento que eles merecem Minhação da Estela pessoal Importante Me acompanha? Opa Espera aí, deixa eu só passar aqui Parabéns pelo trabalho que você faz, entendeu? Valorizar a nossa polícia A senhora acompanha então a atividade policial? O que a senhora acha da atividade policial? Ótima, ótima! Você acha necessário que é importante? É necessário, muito, muito! Eles fazem um bom trabalho? Vale demais! Eles estão fazendo isso antes e agora disseram! Vale muito! Parabéns! Vamos lá, vamos tirar uma foto aqui Aê! Aê! O que você acha do trabalho dos nossos policiais? Eu confio na polícia militar Eu ainda confio na polícia militar Eu acredito na polícia militar Eu acredito nesses guerrillas Eu acredito em verdade Isso me... Legal! É muito bom! Legal! O seu trabalho é maravilhoso Obrigado! É ótimo! É muito... É... Um cidadão que... Que se emociona quando vê esse trabalho É bacana! Eu gosto! Legal! Obrigado! Continua! Vamos continuar! Vale a pena! Vale a pena! Valeu! Adriano! Adriano, né? Valeu! Vou pôr no Youtube hoje a noite! Bacana! Bacana! Todo que pode! Vamos lá! Hoje a noite eu vou fazer um ao vivo Eu vou colocar os melhores shows! Valeu! Obrigado! Tchau, tchau! Obrigado! Elias Junior! Toma! Obrigado! 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 E a pauta sem comprar jou pelo seja! Felizهم! Foi umchl E aí o João! Tambéu sto! Agora não vou fechar os jovens listras! Desc меньше! Deixa eu entrar! Hoje é tem meia da noite e vai estar lá! DALIO! Tchau! Derete o velho pra você! Espera aqui! Bor este aqui! Na memória! Deixa eu entrar! Aí sim, hein? Júnior. E aí, tudo bem? Acompanha lá. Toda vez que assisto você, você fala com o Valklite, os adiantos do Valklite, todo mundo acompanha o seu trabalho. Tem que valorizar a rua também, mas sempre de polícia, é a melhor do Brasil e você prestigiu os caras. Como a injustiça que fizeram de você, eu volto com uma expectativa que leva a vida que segue e você tem o nosso respeito. Tá bom? Você vai. Tá bom. Estamos indo. Vamos indo. Vamos continuar acompanhando. Obrigado. Vamos, vamos. Na rota. Você me autoriza a gravar no YouTube hoje à noite? Pode colocar. Então, hoje à noite eu vou fazer um resumo lá. Coloca lá que o seu trabalho é bom. 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 O seu trabalho é bom. Obrigado. 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 E aí